Jovens sem sonho são jovens mortos, precisamos sonhar, precisamos fazer, fazer acontecer, para isso precisamos sonhar, precisamos principalmente nas periferias, nas favelas do Brasil e do mundo, quem não sonha não consegue ir além, e muitas vezes ir além, para essas pessoas que vêm de onde nós, de periferia, favelas, vem, é apenas estar vivo no próximo dia, então, precisamos falar de sonhar, que sonhemos juntos, novos sonhos, novas oportunidades, novas esperanças, para nossas crianças e jovens.